Aqui no Goiás, o sistema é bruto rústico e sistemático A mulherada bebe mais que os homens Elas tão gostando de tomar um tal de um garararerê Vou mostrar pra você o que é isso Eu chamei minha galera pra dançar e pra beber Fomos em um lugar pra nós tudo amastecer Abriu um barzinho novo, a gente foi lá conhecer Uma bebida nova, um tal de um garararerê Nós tomamos esse trem e ficou tudo chapado Eu chamei o garçom que tava bem do meu lado Perguntei o que é isso que ele trouxe pra beber Ele deu uma risada, era tequila com saquê Se você é bom de copo, quero ver você beber Pelo menos uma dose desse garararerê Basta apenas uma dose pra beber e pra botar Esse trem é só que o esporte nunca mais eu vou tomar Um gararararará, um garararerê Um gararararará, um gararararerê Um garararará, um garararerê Basta beber uma dose e pedir para morrer Aqui no Goiás Aqui no Goiás, nós tá todo um gararararerê Esse trem é o esporte, rapaz Eu chamei minha galera pra dançar e pra beber Fomos em um lugar pra nós tudo amastecer Abriu um barzinho novo, a gente foi lá conhecer Uma bebida nova, um tal de um gararararerê Nós tomamos esse trem e ficou tudo chapado Eu chamei o garçom que tava bem do meu lado Perguntei o que é isso que ele trouxe pra beber Ele deu uma risada, era tequila com saquê Se você é bom de copo, quero ver você beber Pelo menos uma dose desse um gararararerê Basta apenas uma dose pra beber e cabotar Esse trem é só pros fortes, nunca mais eu vou tomar Um garararará, um garararerê Um gararararararararararararerê Um gararararará, um garararerê Basta beber uma dose e pedir para morrer